O que é que o Miguel vos vai dizer sobre reduzir custos? Nada vou dizer. Não vos consigo explicar como reduzir custos em 5 minutos. Mas consigo-vos dizer porque é que estou aqui hoje. Estou aqui hoje porque após 18 anos ligado à construção, onde fiz projetos, fiscalização, direção de obra e até fui dono de uma empresa, tive que encontrar um negócio para mim, porque a construção estava em crise e então tive que inovar. Tive que encontrar um desafio, algo onde eu me revisse, onde eu me sentisse bem e realizado. E então, o que é que eu pensei? Miguel, tens de arranjar um negócio que seja enquadrado na crise que nós atravessamos e ainda vamos atravessar. Tens de ser inovador. E tens de ter um negócio que acima de tudo permita ser uma mais-valia para ti e para os outros. E o que é que eu pensei? Pensei num negócio que pudesse aumentar, não era bem isto, mas era a história dos lenços. E porquê que era a história dos lenços? Numa crise, há sempre aqueles que choram e que consomem lenços. São muitos. E há aqueles que são poucos. E que são aqueles que fabricam os lenços. E eu pensei, tenho de estar do lado de quem fabrica os lenços. Depois, tive de ter uma visão que foi permitir que as empresas fossem mais competitivas. Através, não do preço que podiam vender os seus produtos, mas na otimização dos seus custos de produção. E então criámos um conceito que foi o cliente só paga quando for beneficiado. Esse é o nosso compromisso. E com isto, o cliente o que é que ele pode ver? Se ele só pagar quando for beneficiado, não tem nenhum encargo inicial ao trabalhar connosco. Este é o modelo, é aquilo que toda a gente quer ouvir. Eu só pago se tiver proveitos. Então, adicionámos a este conceito algo que era permitir que os empresários, o nosso cliente, que são as empresas, tivessem mais tempo para dedicar à parte operacional do seu negócio. Um construtor, o que ele sabe é construir. Um serralheiro, o que sabe é produzir peças de serralharia. Então, com isto, nós libertávamos para essa parte. E para eles terem mais dinheiro na sua tesouraria, mais liquidez, e pudessem equacionar, eventualmente, a sua internacionalização, dedicarem-se a áreas como receber dinheiro atrasado dos clientes. Aí surge a Cossetila. É o nome do nosso projeto, é o nome da nossa empresa. Tínhamos um objetivo que era sermos especialistas na alguma coisa. E essa coisa é reduzir apenas os custos fixos. De qualquer empresa. Porque os custos fixos, seja uma empresa com um empregado, seja uma empresa com cem, são iguais para todas as empresas. Telecomunicações, seguros, frota automóvel, enfim. Tudo aquilo que todas as empresas têm, independentemente da sua dimensão. É nisto que nós fazemos todos os dias, há um ano, a esta parte. Depois, tivemos também que mudar. E mudar porquê? Porque tínhamos que obter para o nosso cliente sempre o equilíbrio, o preço e a qualidade. Porque no meio está a ver tudo. Nem sempre o melhor preço é a melhor solução, nem sempre o pior preço é a melhor solução. Como é que nós acrescentamos valor? Acrescentamos de valor numa situação muito fácil. Porque nós levantamos as necessidades do nosso cliente. Nós não nos limitamos a ver as faturas deles. Percebemos o que eles na realidade precisam. E depois vamos ao mercado. Porquê? Porque nós trabalhamos, por exemplo, nas telecomunicações, com a Ótimos, com a Vodafone, com a TmN. E sabemos para cada cliente qual a melhor solução. Porquê não estamos agarrados a nenhum operador? Para isso temos de ter parceiros. Parceiros que para nós são estratégicos e que nos fazem acrescentar valor porque eles conhecem realmente aquilo que o nosso cliente precisa e aquilo que a coste de killer também precisa deles. Depois, um sistema win-win. É um chavão, mas todos ganham. O nosso cliente, porque só vai pagar à coste de killer se poupar. O nosso parceiro, se o nosso cliente estiver satisfeito, vai ter negócio. E, enfim, nós, se pouparmos, também temos o nosso rendimento. Por fim, gostava de partilhar com vocês uma coisa que vocês, se calhar, nunca saborearam. Provar, provar o dinheiro que nós poupámos, sabe muito bem nos dias de hoje. Obrigado a todos. Boa noite. Obrigado.